Eu tinha visto um negócio que eu achei muito... Olha a cara desse maluco, velho. Diz se ele não tá pedindo socorro, me salve, tá ligado? Taca fora. Taca fora é o nome da minha classe de Byte. Pra quem não tem esse código, então não sabe, essa daqui é a Sniper .50 pior de qualquer Call of Duty, tá ligado? Simplesmente horrível. Mas o meu objetivo hoje é jogar estilo Rock Lee, tá ligado? Sem reclamar. Só aceita e parte pra cima. E eu vou jogar com ela a tarde toda até eu chegar num nível bom e, sei lá, ser chamado de hack ou ser xingado, qualquer coisa serve. Mas eu só vou postar esse vídeo se eu conseguir cumprir esse objetivo, tá ligado? Tentar virar literalmente um demônio com ela. Eu vou conseguir? Não sei. Mas provavelmente sim. Se você tá vendo esse vídeo, sim. Então é muito provável que esse vídeo vai ficando melhor conforme vai chegando até o final. Porque eu vou acostumando mais com ela, vou melhorando os quickscopes, etc. Eu tinha ganhado essa azul aqui, mas nada a ver, mano. Vou usar a roxinha mesmo. Alô, você está vendo? Nossa, já fiquei surto logo no começo. Meu tiro tá muito feio, cara. É muito fácil ter o tiro feio com a Barret, porque ela é muito lenta, mano. É muito lenta. Então, fica estranho de conseguir dar os quickscopes com ela, etc. E não dá tempo de mirar a maioria das vezes. É, não dá tempo de mirar. Mas, como eu disse, só aceita, hein? Só aceita e vai. Só aceita. Ai, vai ser doído, mano. Vai ser muito doído. Oi? Você é tão gatinha. Será que você pode parar de dar hitmarker? Eu vou tentar... Nossa, vou tentar deixar meus tiros mais clean. Tipo esse daqui, assim. Oh! Oh! Nossa! Parece que é boa. Só aceita. Mano, eu tô muito hypado, porque eu sei que eu consigo jogar bem com ela. Eu sei. Só vai demorar pra acostumar. Essa é a coisa mais satisfatória de se fazer com a Barret. Oh! Fica no headglint. Imagina. Imagina. Uma bala, uma bala. Uma bala. Só deixa eu dar reload. Deixa eu... Ai, velho. Mano, eu tô ficando muito cabuloso com ela. Oh! É gostoso jogar com ela. Só que é muito lenta mesmo. Malou, cuidando do carro. Nice. Qualquer hora eu acerto um no scope, assim, varado do nada. Oh! Muito bom. Oh! Nossa! Velho. Meu Deus. Eu acho que eu estourei o Mickey agora. Nossa. Que que foi isso, cara? Isso é tão bonito, né, mano? Pena que... Sei lá. A maioria das partidas começa a ficar muito parada. Eu acho que é, velho. Eu acho que é, velho. Acho que eu estou falando meio baixo, né? Tenho que aproximar mais. Boa. Estar doze de novo. Tá horrível. Meu Deus. Uh! Ai! Foi quase? Eu não... Beleza, meu tiro sumiu. Eu acho que não foi quase, né? Deve ter sido muito lento. Boa. O cara aqui, né? Olha, o cara está aqui no C4 por cima do bagulho. Uh! Uh! Beleza. Eu não consigo distinguir as coisas nesse mapa, mano. É muito... Tudo muito colorido, cara. Principalmente ali dentro. Deixa eu ver. Eu acho que tem um cara aqui ainda. Uh! Meu Deus! Beleza, beleza. Ele está atirando no meu corpo, né? Ele está atirando no meu corpo. Ah, o que eu fiz para merecer isso? Parece mais um. Não foi. Foi quase? Mano, eu acho que eu não... Não, eu acho que não foi. Então, que tal? Hum... Nossa, faz tempo que eu não jogo. Vai ter choro nessa. Vai ter muito choro nessa. Vai ter muito choro nessa. Rolou. Rolado. Isso é um cara. Isso é um cara. Que que é isso, velho? Pior que eu tenho que chegar assim, senão não tem como. Mas os caras estão... Vou dar a volta. Vou dar a volta. Olha, olha ele. De novo. Olha o cara atrás aí. Os caras estão dando cal, velho. Para proteger o hardpoint como se fosse competitivo. Eu até esperei que eu já acertei, né? Mano, eu tô me sentindo meio tóxico nesse vídeo, tá ligado? Mas tá da hora. Talvez seja coisa da minha imaginação, né? Não sei. Boa. Que é isso? Nossa, velho. Que é isso? O cara... O cara tá... Ó, Gniper, Gniper. Pode dar carro. Pode dar carro. Mano, esse cara tá... Vocês chorem. Vocês chorem pra caralho. Mas eu cheguei. Vou ver, mano. Olha lá, velho. Ha-ha. Ó, o peep, o peep. Não tem mais ninguém. O cara caiu da sala aqui. Caraca, esse split aí, velho. Não foi nem dois. Caraca, esse split aí, velho. Vou splitar de novo. Então... É... Nossa, pior que foi o estilo da hora, mano. É... E aí